O que é o Estádio da Lua? Olá Pedro, são duas boas equipas, equipas que jogam um futebol apoiado, bonito futebol de passo e toque. O que é o Estádio da Lua? O Estádio da Lua? O Estádio da Lua? Vamos então dar o pontapé de saída. Situado em Lisboa e com capacidade para mais de 65 mil adeptos do Estádio da Lua, é a casa do Benfica e tem a distinção do Estádio e do Elite da UEFA. O que é o Estádio da Lua? O Estádio da Lua, é a casa do Benfica e tem a distinção 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 do Benfica. Passa muito perigoso, vai sair no remate. Passa muito perigoso, vai sair no remate. Passa muito perigoso. Passa muito perigoso, vai sair no remate. Passa muito perigoso. Passa muito perigoso, vai sair no remate. Passa muito perigoso. Sai dali com a bola. Bola no espaço. É perigoso. Essa é a minha, diz Buffon. Jacarini. É uma boa intercessão no momento certo. Lance junto à bandeirola. Sai reta a relva. Esteve melhor, defesa. Isola o colega com este passo. Bota a corte e a dorança anterior. O jogador, obviamente, está passando. Parece que encontraram um golpe fraco na defesa adversária. A continuidade assim, estes lentes vão dar gol. É preciso fazer uma marcação apertada nestes lentes. Qualquer espaço procedido pelas defesas pode permitir a entrada de cabeça na hora de guarda-redes. E este lance, eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto, havia espaço para o Amat, mas não é a especialidade dele. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Buonucci. Buonucci. Joga, arrasta-lhe para as costas dos defesas. Nani. Darmian. Saiu, passe longo. Isola o colega com este passo. Bola com o frigoros à partilha de marcação. Esta é uma jogada para deixar para o que é treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tem a superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-a-taco. Rebate. Um grande susto para o guarda-edas. Um grande susto para o guarda-edas. Um grande susto para o guarda-edas. Tenta abrir uma brecha na defesa. Foi um grande passe a rasgar. É, mas a defesa ficou completamente confundida. Nem evitou o passe, nem a desmarcação. Só não deu o golo por falta de qualidade na finalização. E tentou mais uma vez. É, o treinador montou um plano de jogo muito em torno dele. E nos últimos jogos tenta de bons resultados. Tenta cruzar. Aproveita o flanco. É perigoso. Coloca longe no segundo poste. João Moutinho. Candreva. O santo a recuperar a bola. Está encerrada a primeira parte. Uma boa primeira parte. Fantástico. Portanto, apenas um golo. Mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo, podem ganhar o jogo. Se nos dá um zero e podem ver os próximos 45 minutos. O árbitro marca o início da segunda parte. Portugal. Coloca-se na frente com a vantagem mínima. Está um zero. Passa muito perigoso. Recebeu a bola. Pode fazer o golo. Ele vai para o golo. A bola entrou onde devia entrar. Que golo! Ampliu a vantagem para dois golos. Esta jogada é um poema de futebol. Retudo do drible. A força da corrida. A percepção exata do posicionamento do guarda-redes. E o remato para o fundo das redes. E o remato para o fundo das redes. E está a 2-0. 2-0. Fantasia de dois golos. Agora podem gerir o resultado. Tenta isolar o colega. A oportunidade para marcar. Estava com o lance de qualquer maneira. Barzali procura distribuir mais na frente. Sai para o flanco. De novo, muito sólida esta defesa. Estava no sítio certo para ganhar a bola. Que veio do pontapé de baliza. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tem tudo para fazer o golo. Conseguirá marcar desta vez. Que golaço imparável. Indefensável. Rui Patricio. Mostrou reflexos rápidos. Mas só isso não chegou. Foi uma finalização fácil. Mas o guarda-redes não esteve bem. Há que dar mérito ao atacante. Porque fez a leitura correta do lance. E vamos ter um assunto em comissão. Está um jogador preparado para entrar junto à linha lateral. O golo separa agora as duas equipas. Entrada melhor nesta segunda parte. Transições mais objetivas. E conseguem dar um novo ânimo à partida. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. João Moutinho. Passa muito perigoso. Barolo. Isola o colega com este passe. João Moutinho. Nani. Tenta isolar o colega. Duel entre o guarda-redes e o avançado. Esta foi de qualquer maneira. Tenta colocar nas costas dos médios. Recebe a bola e pode criar perigo. Vai na direcção da baliza. Foi uma defesa com decrante. Acho que ninguém acreditado que o guarda-redes conseguia defender esta bola. Foi uma grande defesa. Passa muito perigoso. Tenta meter lá na frente. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Ninguém lhe atira aquela bola. Passa de longa distância. Com um corte. O perigo já espreitava. Coloca a bola na direção do ataque. O tiro de Pelé. Procura alguém mais à frente. Mete rápido lá para a frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Lorenzi tem a bola e espaço para promedir. Cristiano Ronaldo. Com raça e humildade a descer e ajudar-lhe a defesa. É muito importante que os avançados também se saibam defender. Há muitas situações no jogo em que estes aspectos defensivos podem fazer a diferença. Candreva marcou por uma vez nesta partida. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Passa em profundidade. Vai sair o remate. Que grande golo. Isto sim, é um golo. Euforia total. Conseguem chegar ao empate ao cair do pano. Não deu hipótese ao guarda-redes. Empatou a partida nos últimos minutos. Imóbilha. A bola chegou até ele. Segue para a cara do golo. Bola muito perigosa a pegar a esparcação. Grande defesa. Boa intervenção do guarda-redes. É uma grande defesa. Lembrou completamente o golo. Ele procura a melhor opção para o canto. Aluvia sem contemplações. Está de frente para o golo. Nani tenta isolar o colega. Florenzi. Passa muito perigoso. Tenta meter a bola nos espaços. Vai tirar para a beleza. Foi uma boa defesa. O guarda-redes foi o grande herói neste lance. O golo parecia certo. É incrível como ele consegue parar aquela bola. E a tira de cabeça. Marquinhos esteve em grande. Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores no ano. Sai alívio. O guarda-redes está terminado a partida. Não houve um vencedor. O jogo termina empatado. Mas não me parece que os treinadores estejam insatisfeitos. As duas equipas demonstraram excelente bola. Nenhuma das equipas conseguiu ser segurida. Desta forma só podia dar empate. É o final da transmissão do jogo desta noite. São as pedidas da minha parte, Pedro Sousa. E do nosso comentador, Luís Freitas Lobo.